Música para todos. Neste mês, a Secretaria de Educação do Paulista está com inscrições abertas para cursos gratuitos de iniciação musical. As aulas, os professores são ótimos, tem muitas experiências, tem aulas teóricas e práticas, que é um diferencial das outras escolas, que é dividido, teoria com prática, que a gente tem a oportunidade de aprender ao mesmo tempo. E eu sempre tive muito essa vontade de aprender música e meus instrumentos, saxofone. Então aqui realmente eu tive essa oportunidade, na minha cidade própria, sem precisar se deslocar. As oficinas iniciam no próximo dia 4 de agosto e duram aproximadamente um ano. Ao todo, são 100 vagas distribuídas nas modalidades de bateria, violão, percussão, baixo elétrico, violino, guitarra, viola, saxofone, trompete, trombone, flauta transversal, flauta doce e canto popular. Quem pode participar são todos os moradores de Paulista, de 8 a 80 anos. A pessoa tem que trazer duas fotos 3x4, a xerox do RG e a xerox do comprovante de residência. Se for de menor, a pessoa tem que trazer a xerox do responsável pela criança. As aulas acontecem no Centro de Música e Arte do Paulista Professor Manuel Vito. E fica localizado na Avenida Floriano Peixoto, aqui na área central da cidade.